Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso segundo vídeo sobre o Face ID, agora um modo avançado, sei que todos vocês estavam esperando. A gente tem alguns testezinhos básicos pra fazer aqui e a gente vai, na verdade, subir de nível de dificuldade. Claro, meu iPhone já tá devidamente configurado aqui, tá funcionando maravilhosamente bem, não preciso mostrar pra vocês, vocês vão ter que confiar na minha palavra, vamos lá. Primeiro teste. Boa, né? Vamos ver? Yeah! Segundo teste da noite. Óculos escuros. Yeah! Momento combo. Boné e óculos escuros. Acreditem se quiser. Aprovado. Esse foi o primeiro teste básico aqui, um combozinho de três. Agora a gente vai chamar o meu querido Eduardo Marques pra fazer uma coisinha especial. É isso que eu quero dizer. The angry words that came from nowhere without warning That stole the moment and sent me away And you standing near the doorway crying And me wondering if I'd ever be back I said I didn't come here to live here I didn't come here to lose I didn't come here believing I would ever be away from you I didn't come here to find out there's weakness in my faith I was brought here by the power of love Love my grace Gostaram? Eu não, infelizmente Mas como vocês viram, no primeiro teste ele não me reconheceu Na verdade ele me reconheceu Mas ele pede uma autenticação de senha para provar que é você mesmo Após essa autenticação, o segundo desbloqueio é feito por Face ID automaticamente Sem problema nenhum Então quando você tem uma mudança muito grande assim De uma alteração muito grande no seu rosto Ele pede necessariamente uma autenticação em senha Para comprovar que é você mesmo E depois a vida segue normalmente Rafa, você acha que você escapou? Eu tirei a barma, mas você vai fazer o teste final, meu amigo Chega mais Vamos então para o nosso teste final e especial Nível de dificuldade hard Vem comigo Vem comigo Oi, eu sou a Ramona E agora a gente vai fazer o teste definitivo do Face ID O teste mais avançado do Face ID Antes de mais nada, só lembrando um pouquinho de como funciona o Face ID A Apple diz que ele detecta 30 mil pontos diferentes no rosto da pessoa E é por isso que quando o Edu testou dele Ele pediu a senha para confirmar que era a mesma pessoa Ele identificou, olha, isso aqui deve ser o Edu Mas eu preciso de uma confirmação E a partir do momento que ele digitou a senha Na próxima tentativa o Face ID já funcionou Quando uma pessoa qualquer pega o seu iPhone Ele vai pedir a senha, mas ainda assim Na próxima vez que ela for usar o Face ID Ele não vai detectar Então o desafio agora que a gente vai ver aqui é esse Ele provavelmente não vai me identificar Eu vou digitar a senha Mas depois a gente vai saber se o Face ID detecta que a Ramona É a mesma pessoa que o Rafael Vamos lá? Teste de fogo Nada feito Como esperado Ele não deixou entrar Então agora eu vou deslizar para cima Vou digitar a senha E eu ativei o Face ID agora Eis o teste definitivo Será que a Ramona e o Rafael são a mesma pessoa? Tô dentro Mais um teste Funcionando galera Tá aí A partir de agora A partir de agora o Face ID sabe Que Ramona e o Rafael são a mesma pessoa Então tá aí o teste definitivo Antes de a gente finalizar esse vídeo especial Tenho dois agradecimentos para fazer O primeiro A pessoa que me transformou aqui Que vocês estão vendo Que é uma profissional E ela trabalha aqui em Orlando, na Flórida É a Sil Vem cá Sil Obrigado viu Você é uma profissional De primeira A Sil Os contatos dela estão aí embaixo Aqui para qualquer pessoa Homem ou mulher Não faz diferença Quem precisar De um trabalho profissional De maquiagem A dica é falar com ela Segundo agradecimento É claro Rei do iPhone O Mac Magazine Tá aqui em Orlando Graças ao Rei do iPhone Assistência técnica especializada Em iPhones Na rua Santa Ifigenia Número 78 Ou em facebook.com Barra Rei do iPhone SP Nossa cobertura do iPhone X Ainda não acabou Fiquem ligados Que mais vídeos vem aí Obrigado e até a próxima Boa amor Parra homem Boa amor